Música Tá bom amor, pode deixar, assim que eu sair do clube eu passo no mercado e compro aquilo que você tá pedindo Onde eu tô? Eu acabei de sair da natação, tô no vestiário aqui, eu saio mais ou menos aí no máximo em 10 minutinhos, beleza? Pode ficar tranquilo cara, eu não vou demorar não meu amor, tá bom, beijo, até já Que que é isso aí Jorge? Que isso o que? Essa roupa aí que você tá usando rapaz Ah sim, gostou? Claro que não né cara, isso aí é uma calcinha Pois é, última moda Última moda? É cara Cê tá maluco? É sim cara, todos os meus amigos estão usando calcinha no lugar de cueca E desde quando você começou com essa mania aí? Desde que a minha mulher descobriu a calcinha da minha amante no porta-luva do meu carro Não amorzinho, eu já te falei, não adianta me perguntar se você tá goida, qualquer resposta que eu te falar vai dar discussão Não, que isso amor, você pode ser sincero Tá bom, tá bom, você que tá pedindo Ó, você deu uma engordada esse ano mesmo Não, que isso eu tô falando Não, que isso eu tô falando E aí Obrigado.